Música Vamos já rodar que a gente vai aprender a fazer a peça do Diorra do VT Música Vivi Curitza tá sabendo de tudo né Vivi Boa tarde meu amor, prazer te receber aqui Prazer é tudo meu, Jaque Você viu o que aconteceu lá no intervalo né Se eu não corro pra separar o meu Ah já era Nem o doutor Ricardo se conteve Nem ele tá lá, não aguentou né Doutor é muito bom, muito bom Se rendeu um pedacinho de bolo Não tem como Delicioso, pronto Tá vendo né Vivi Quer comer só um brigadeirinho Vivi Ah Vivi, você tá muito light Eu fiquei com medo de sujar o dente Eu não comi tudo, nem sei como é que tá meu dente Vivi, eu tô sabendo que você trouxe uma sugestão Da outra vez que a Vivi veio, ela tava me contando Que as crianças né Isso, muitas crianças Estão muito atentas né Beijo pras crianças que assistem o programa Beijo pra todas as crianças E você trouxe uma sugestão que dá pra mamãe fazer junto com os filhos né É porque elas estão me pedindo lá no Face Tia Vivi, Tia Vivi, Tia Vivi por favor Eu também quero fazer vela Falei, vela não A vela deixa que a mamãe faz Vela deixa a mamãe fazer Mas eu vou dar uma ideia Pra as crianças ajudarem Pra as crianças poderem ajudar Aliás, até a gente tá Mas sei que você tem beijos pra mandar Deixa eu mandar beijo também Se não, a minha telespectadora fica brava A minha telespectadora é a Xerla Ela é de Guaratinga Acho que é Bahia Um beijo pra você, Xerla Obrigada pelo carinho, pela audiência Um beijo pro seu marido Pra seu marido Obrigada por ter acompanhado o nosso programa Por acompanhar todos os dias De vez em quando eu converso com ela lá no Facebook É muito corrido As pessoas esperam que eu consiga conversar com todos Mas lá nas mensagens fica um pouco difícil Mas eu tento falar com todos vocês, tá? Um beijo Obrigada pelo carinho Olha o nariz Ah não, vai ter que mostrar Olha o nariz Eu mereço uma coisa dessas Essa nossa equipe Seu Luiz, o senhor viu isso? Seu Luiz, essa nossa equipe, olha Priscila, você gosta disso, Priscila? A Priscila não gosta A Priscila comeu muito, que eu vi Olha a Lini lá no fundo comendo A Lini A Lini vazou no fundo Você tá no ar, viu, a Lini? Vazou comendo essa minha equipe, tá demais Você viu que hoje o programa prometeu, né? Hoje tá, hoje tá demais Vou passar a lista de material, ela tá aí Super simples Parafina Essa aqui é fãs, é isso? Plus, plus Pavio Casca do ovo Uma panela alta que tá ali Palito pra churrasco E por último, o corante Deixa eu trazer pra cá Ô Tiago, você falou plus, né? No meu ouvido Ah tá Plans é plus Tudo bem, Tiago Tudo bem, tudo bem Ela já é completa Isso aqui é a casca do ovo É a casca do ovo Do ovo da galinha Como é que eu faço pra tirar assim? Qualquer dica Você Faz um omelete em casa maravilhoso pra família Quebra por cima Quebra por cima Higieniza Tá? Água e detergente Água e detergente Pode deixar à noite No outro dia você Já pode preparar A sua vela no ovo Pronto Vela no ovo Gostei da ideia Eu vou fazer primeiro a vela Já Conta de primeira vela Pra depois eu explicar Como que a criança pode Ajudar os pais Então é o seguinte Tiago, você conseguiu comer uma coisa, Tiago? Ah, então tá bom É muito fácil, já que não tem Não tem segredo Não tem segredo, não tem problema Você vai derreter uma xícara de parafina plus E vai Aliás, qual a maneira certa de derreter? Ensina quem tá em casa Ah, sim Eu derreto sem ser um banho-maria Porque eu já tenho uma certa experiência Mas em banho-maria, por favor Porque parafina Pega fogo Banho-maria Banho-maria Então não vai derreter um micro-ondas Não, não faz Não, micro-ondas não Faz assim como eu tô fazendo Não façam isso Não façam isso Porque ela já tem toda a sabedoria Exatamente Aí o que a gente vai fazer É o seguinte A gente vai derreter essa parafina Olha, ela tá líquida Deixa eu arrumar aqui pra ver Ó, ela fica líquida Certo Certo? Bem transparente Bem transparente Quando eu vou comprar eu peço parafina plus Ela é diferente? Gente, ela é essa aí Ela já é preparada Ela tá toda preparada Tá Eu posso colocar meia tampinha de corante branco Se quiser Rosa, vela azul Também pode fazer Pode A gosto do freguês Aí nós vamos colocar no ovo aqui, ó Ai meu Deus Pode pôr quente mesmo? Pode, Jacque Ó lá Simples assim? Simples assim Não tem como errar Não tem como não fazer em casa A mamãe vai poder fazer Crianças não, não esqueço Mamãe Aí a gente vai ter que deixar, Jacque Essa, essa Ela tá no estado líquido, né? Eu não coloquei pavio ainda Não coloquei pavio ainda Não pode colocar ainda Porque tá líquido O que que vai acontecer? Se eu colocar o pavio aqui Vai tombar Eu vou colocar pra pessoa ficar Vai tombar Não vai parar Não vai parar Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar um pouquinho Ela secar um pouquinho Ela começa a ficar com uma crostinha Exatamente Aí eu vou colocar o pavio Quando ela tiver mais gelatinosa Que o pavio para Exatamente Que ele vai parar E vai ficar assim, ó Olha só, gente Aqui você pôs o corante Ou nem pôs? Não coloquei nessa corante Ah, ela fica branquinha Branquinha Nem precisa colocar o corante, ó Gente, aqui dentro tem uma vela Ai Vivi, você é demais Como é uma vela de mesa também Que eu acho que é pra gente usar na cozinha Eu não coloco essência Tá Não coloco essência Eu não gosto Mas se a pessoa quiser colocar gotinhas Que é uma caça Você já vai ter o aroma dos alimentos Que você tá fazendo Exatamente É muita informação, né, Jaque? Beleza Aí que agora vamos explicar Para as nossas amiguinhas Como que a gente pode enfeitar isso aí Agora é a hora das crianças A hora das crianças Então, crianças, prestem atenção Aqui foi as minhas filhas que fizeram até A gente pode pegar essa caixinha do ovo, Jaque E fazer uma decopagem Ai, que legal Olha aqui, ó É aquela caixinha do ovo do supermercado Faz uma decopagem Pinta a caixinha Como quiser Eu fiz essa aqui rapidamente Só pra mostrar pra vocês Como que pode fazer Aí a gente pode pintar os ovinhos, Jaque Com que tipo de tinta eu pentei? Tinta acrílica Tinta PVA Pode passar aqui também Pega tudo aqui Olha aqui, ó Olha o que as crianças podem fazer Pintar Fazer bolinhas Olha Ficou uma graça, hein? Isso aqui é minhas filhas que fizeram, ó É uma brincadeira Depois que tá pronto eu faço isso, né? Depois que a vela tá pronta Depois que a vela tá pronta Antes também pode fazer Também dá pra fazer antes Só que vai estar mais sensível pra fazer, né? É, porque você vai segurar com o dedinho, né? Por exemplo, aqui, ó Segurou com o dedo e começa a pintar Uhum Certo Pode usar criatividade Tem umas que você fez metálicas É, olha Tem pra todo gosto Todo gosto Outra dica seria Com a pasta Aliás, tem a pasta metálica que pode usar Isso E essa aqui é a cola 3D, sabe? Olha Aí fica a galinha dos ovos de ouro Olha, gente, olha Que é chique Não é chique esse aí? Você faz uma decupagem da galinha e dentro Com os ovos de ouro, eu gostei Os ovos de ouro, não é legal? Não ficou bacana? Olha, gente, quanto eu gasto E por quanto eu posso vender um kitzinho desse? Olha, Jaque É tão pouquinho Um ovinho desse aqui Uns 5 reais Um ovinho Por quanto eu posso vender? 5 reais E quanto que eu gastei? Nada quase, né? É, essa aqui você gasta um pouquinho mais Que é a... Por causa da cola Por causa da cola Pouquíssimo de tinta e o ovo E o cacacê do ovo não é nada É, e você vai comer um omelete em casa Ainda vai comer um omelete Pode fazer, né? É tranquilo No tinho de várias maneiras É bom, né? E as crianças podem ajudar a mamãe a fazer Não, não tô pensando em comida Já comi demais, gente As crianças podem fazer, né, Jaque? Sem dúvida Podem brincar também Podem brincar E eu queria mostrar que você trouxe vários exemplos Aquela de coco Aquela de coco que você Que a gente já viu agora há pouco Que a Gil mostrou que você enfeitou a nossa mesa É parafina, essa parafina branca Parafina branca Essa aqui a gente pode até No próximo programa Podemos ensinar Ela é uma parafina batida, Jaque Ela é diferente? Ela é diferente Olha, vou até dar a dica Quem quiser fazer ela É a mesma coisa que eu fiz A mesma técnica Vai colocar no ovo E vai mexer Essa parafina com uma colher E vai ficar assim Você mexe lá dentro do coco? Exato, pode ser Porra ou dentro do coco Essa aí eu fiz dentro do coco Você coloca parafina desse mesmo jeito Desse mesmo jeito Só que já com coarante branco Parafina aquele tom legal Exatamente E isso Uma essência de coco Ela tem essência de coco Aí você bate Para ficar assim Ela fica batida Então tem esse aspecto do coco E... Como é que você põe? O pavio você põe em que momento nesse caso? Depois também Depois de pronta Que ela está assim Quase pronta Você coloca o pavio É muito fácil Fácil demais Prazer em te receber aqui sempre Posso mandar uns beijos? Manda os beijinhos todos Então, o beijo é pra Gabriela Basso Da minha believer lá de casa A diva lá de casa É a Gabriela Tá fazendo 14 aninhos hoje Minha mais velha Pra União da Vitória Que tá fazendo 124 anos Meus parabéns pra minha cidade Um beijo pro povo lá todo Pra Salete Venâncio Que faz um trabalho lindo Com dependentes químicos na minha cidade Pra Graça Terra Em Viamão, Rio Grande do Sul Pra Márcia Aragão em Brasília Pra Rosângela Proença no Rio E Gislene Marcílio Em São Paulo Beijinhos mandados Você tem todas essas peças pra vender Pra quem quiser, né? Tem tudo no Facebook Tá dando aulas? Não, só aqui Toda aula aqui não é Aqui é a da aula É chique, é chique Ó, anota aí o site É o facebook.com.br Velas.da.vivicuritsa Tá escrito direitinho aí pra vocês Como é que se passa Entrando lá no Facebook Você tem tudo, né? Tem tudo As pessoas lá entram em contato com você Podem fazer encomenda Se você quiser saber Se tiver alguma dúvida Pode perguntar Que eu respondo todas Ela não tá dando aula Mas ela tira as suas dúvidas Tudo, tudo A gente vai qualquer um Obrigada Vivi, meu amor Volte sempre Parabéns Suas peças são lindas, viu? Sugestão aí pra criançada boa Beijo, obrigada Pra não deixar as crianças ociosas, né gente? Tenha uma ótima tarde Beijo pra todos Tchau Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele cumprinde seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele cumprinde seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele cumprinde seu caminhar 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 Obrigado.